Yeah! Café com pão é bom A brasileira é brasileira A brasileira Vixe, manha Ó, neguinha Tudo é sangu Yo, yo, manha Ó, neguinha Tudo é seco Vixe, manha Ó, neguinha Tudo é sangu Yo, yo, manha Ó, neguinha Tudo é seco Por essa nega Eu ponho roupa nova Uso óculos escuros Desço do muro Ela sabe me fazer feliz Nega Óculos escuros Na parede, na parede Na parede do meu sonho Ela pintou alegria Arrumou tudo em mim Café com pão é bom A brasileira é brasileira A brasileira Vixe, manha Ó, neguinha Tudo é sangu Yo, yo, manha Ó, neguinha Tudo é seco Vixe, manha Ó, neguinha Tudo é sangu Yo, yo, manha Ó, neguinha Tudo é tempo E tempo é tudo Tudo é tempo E tempo é nada Ó, neguinha Ó, neguinha Ó, neguinha Ó, neguinha